Décima terceira delegacia regional de presidente Dutra, a gente veio conversar com o delegado César Ferro para falar a respeito das ocorrências policiais das últimas 24 horas, com destaque para a apreensão de algumas pessoas no município de Eugênio Barros e também uma operação da polícia na cidade de Tumtum, que inclusive apreendeu armas de grosso calibre. Foi uma operação realizada pela polícia civil de Eugênio Barros, em conjunto com a polícia militar da cidade, contou com o apoio de toda a nossa regional, buscando combater o tráfico de drogas e a prática de outros crimes lá no município. Foram presos três indivíduos, foi preso arma de fogo, apreendido vários celulares, esses celulares também provavelmente produto de roubo, furto, e esses indivíduos vão responder por todos esses crimes. Também foi apreendido uma certa quantidade de entorpecentes, eles responderão pelo crime de tráfico e de receptação e também pelo crime de porta de arma de fogo compartilhada. Essa operação, tomamos conhecimento, foi realizada pela SEIC, pela Superintendência Estadual de Investigação Criminal, na verdade está sendo realizada. Foi apreendida várias armas de fogo de grosso calibre, pelos que tomamos conhecimento, fuzis e espingardas calibre 12, e também miguelitos, aqueles utensílios que se utilizam quando se rouba banco para baixar as viaturas da polícia, quando vão a ocorrência. Então foi uma operação realizada pela SEIC, teve bastante êxito, a operação ainda continua, a gente tomou conhecimento, e está a carga aí das Superintendências Estadual de Investigações Criminal. O delegado César Ferro também falou a respeito dos veículos que ficavam aqui em frente à delegacia e também no pátio, que foram retirados aí, colocados num depósito. Falou que era questão de saúde pública e que veio numa boa hora a retirada desses veículos. Graças a Deus, foi um sonho realizado, um problema que a gente tinha aqui há cinco anos, desde quando eu cheguei aqui, um problema até de saúde pública, vocês sabem, a população já reclamava aqui, porque os veículos ficavam jogados na frente da delegacia, porque não tem local adequado para a gente deixar. E aí juntava mosquito, água da chuva, mosquito da dengue, havia essa proliferação e essa preocupação. Também não é um lugar adequado para deixar esses veículos. Então a gente, em parceria aí com o Judiciário, Ministério Público, até com o município, nos foi reservado um depósito com vigia, 24 horas, tudo certinho, para que se levasse esses veículos, eles ficassem lá custodiados, entendeu? Fossem retirados daqui, um depósito até um local um pouco afastado do município. Então assim foi feito, conseguimos retirar essas motocicletas apreendidas, muitas não servem para nada mais, estão aí há bastante tempo, não tem como ser devolvidas ao seu proprietário, não tem nem como encontrar esses proprietários. E aqueles carros também que estavam aí do lado de fora. Então foi retirado tudo, foi feita uma limpeza no Paita da Delegacia, e graças a Deus, como vocês podem ver, é outro ambiente hoje. E a gente não tem mais preocupação com o acúmulo de água da chuva. Ainda durante a entrevista coletiva, ele falou a respeito da devolução de motocicletas, também de aparelhos celulares e das ações da Polícia Civil na região central do Maranhão. Exato, devolvendo mais uma hoje, que foi apreendida, essa foi apreendida pela Polícia Militar lá de Santa Filomena, tinha sido roubada no município de Barra do Corda, os proprietários já foram contactados, já vieram aqui, já foi devolvida a motocicleta para ele, e o indivíduo vai responder, é um menor que foi pego nesse motocicleta, vai responder um BOC, um bolinho de avanço circunstanciado, como a lei determina, pelo ato fracional de receptação e dirigir sem a devida habilitação. Com isso, já são mais de 70 motocicletas devolvidas em pouco mais de um ano aí, aos seus respectivos proprietários. Foram realizadas várias operações nesse sentido, não só motocicletas, como celulares. Assim, toda semana a gente devolve os celulares aí para as pessoas que tenham seus celulares roubados ou furtados. Então, o trabalho continua, a gente torce para que essa pandemia passe o mais rápido possível, para que as ações possam ser ainda mais intensificadas. A gente segue com você, diretamente dos estúdios.